Oi gente, tudo bem? Olha só, eu queria perguntar pra você, você em casa frita a linguiça com óleo ou com água? Hoje eu quero mostrar com vocês aqui, quero compartilhar com vocês um jeito super legal de fritar a linguiça com água. Ela vai ficar sequinha, douradinha e você não tem perigo de você se queimar, de estourar, de sujar a sua cozinha. Você ainda vai tirar todo o excesso de óleo que ela tem. Então bora pro vídeo que eu vou mostrar pra vocês. Bom gente, aqui eu já cortei a minha linguiça, eu tenho uma perninha e meia aqui, cortei ela assim ó. Mas você pode cortá-la mais fina também, não tem problema e ó, ela tá cheia de gordura, tá vendo? Ela tá meio congelada ainda e aqui eu não tenho nada ó, é só frigideira mesmo, não pus óleo, não pus nada. Ela vai ser feita, gente, sem um pingo de óleo e você ainda vai tirar óleo daqui ainda, você vai ver ó, não precisa de você colocar nada. É uma linguiça frita na água, gente. Eu vou colocar ela aqui, meu fogão ainda não tá ligado. E serve pra qualquer linguiça, tá? É só essa aqui não. Essa aqui é a calabresa e essa aqui é a perdigão. E agora eu vou colocar aqui ó, meio copo de água. Se você quiser, tem gente que não gosta muito o gosto da linguiça, às vezes vão usar ela pra rechear alguma coisa, fazer um recheio. Você pode deixar ferver e descartar essa água, tá? Porque aí você tira o gosto forte dela, mas aqui no caso nós não vamos descartar, nós vamos fazer a nossa linguiça frita na água, sem uma gota de óleo. Então bora lá. Ó, ela já tá ligada, eu vou colocar ela aqui, vou dar só uma mexidinha assim ó. Aqui eu tenho aproximadamente um copinho de americano de água. E aí eu vou colocar uma tampa e vou deixar ela aqui, de vez em quando eu vou dando uma mexida nela. E assim ela vai cozinhar e fritar só na água. Eu vou mostrando pra vocês, quando aquela água começar a reduzir eu vou voltar e vou mostrar pra vocês. Gente ó, começou a ferver, tá vendo ó, tá fervendo já. Se a sua linguiça estiver congelada dá certo também, não precisa esperar, é porque a minha tava mais no meio do caminho. Então o que eu vou fazer agora ó, você pode ver, ela tá com bastante gordura ó. Eu vou abaixar esse fogo aqui, de vez em quando eu vou vir aqui e dar uma mexidinha nela. E eu vou deixar no fogo baixo agora. Pra quê? Pra ela cozinhar e ficar bem douradinha. E aí eu vou mostrar pra vocês o processo final daqui a pouco. Então até daqui a pouco. Gente ó, ela já reduziu mais da metade da água. E o que que acontece aqui? Ela tá soltando a água dela mesmo e a gordura ó. Ela tá ficando grossinha, tá vendo ó. Já não é a água mais ó. Já é parte da gordura dela que tá soltando. Então daqui a pouco eu volto mostrando pra vocês ela fritinha ó. Olha como ela já mudou de cor também. Olha gente, ela já ficou prontinha. Ó. Tem uns que tá até torradinho já, tá vendo ali ó. E eu vou tomar essa frigideira pra vocês verem o tanto de gordura que saiu daqui. Sem colocar uma gota de óleo. Olha lá ó. Olha isso. E ela ficou douradinha, sequinha ó. A gordura ficou transparente. E não queimou nada, olha só. E assim ela tá pronta pro consumo. Olha o tanto de gordura que sobrou. Olha ali. Isso aqui só dela, tá gente? Olha isso. E se você fritar isso aqui no óleo, além de tudo isso aqui, que você vai consumir, ainda vai ter o óleo que você vai colocar ó. Então ninguém precisa de óleo pra fritar a linguiça. E eu vou desligar. Ela ficou cerca, gente, de uns 10 minutinhos. Mas vai depender de cada fogão. De vez em quando você vai dando uma mexidinha até você ver, ó. Saiu bastante óleo. Bom gente, agora eu vou retirar ela daqui. Porque eu não quero aquele óleo ali. Então eu vou pôr aqui. Você pode usar até um papel absorvente nessa hora, tá? Como a minha eu vou usar pra colocar um feijão, eu não vou colocar não. Mas se você for comer ela só assim, ó, fritinha, você pode usar um papel ali. E olha como ela ficou linda, gente. Torradinha. Vocês podem observar que os pedaços, eles deram até uma diminuída. Ela soltou todo o líquido, toda a gordura ali. Opa. Fugiu, vem cá. Mostrar pra vocês como ficou essa frigideira aqui. Ó, ficou assim. Não queimou. E saiu isso tudo de gordura daí sem colocar nada. E eu já vi gente fritando linguiça que coloca mais que suqueijo de gordura em cima do que já tem um monte de gordura. Ó. E esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não é inscrito, se inscreve. Compartilha esse vídeo. Se você faz a sua linguiça de um jeito diferente, comenta aí pra mim que eu vou gostar de saber. E um grande beijo a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.